Oh, eu quero sorrir, eu quero viver e ser teu de novo Só quem diz assim pra ele é que a tua mão lhe adore Aceita, Senhor, o sacrifício Rei, a tua oração não é invalvente Rei, mulher, a tua oração não é invalvente O Senhor está ouvindo a tua oração E ser teu de novo Nosso propósito é de adorar ao Senhor Então vamos continuar adorando ao Senhor Aleluia, Jesus Quantas vezes já errei E eu confesso que não sei Se mereço teu perdão Já não tenho aonde ir E por isso estou aqui Pra tentar mais uma vez Se a gente erra Ficar difícil pra viver a vida Pois o pecado é uma estrada Eu peço a Deus para me libertar A minha vida não é vida sem o teu perdão Tu és a voz, ó vida, salvação Por isso hoje quero reconciliar Me aceita de novo Me salva 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 de novo Ah, eu quero sorrir Eu quero viver E ser teu de novo E ser teu de novo Só quem vem adorar ao Senhor Glorifica o Senhor nessa noite Ele está aqui nessa noite Para receber a tua adoração Compreende Mas se o meu Deus Não tiver pena de mim Então eu sei que é meu fim Sem ti eu sei que vou correr Mas eu tentei Mas no fim eu pude errar E eu confesso que sou o culpado Sem ti eu sei que vou correr Se a gente erra Ficar difícil pra viver a vida Pois o pecado é uma estrada sofrida Eu peço a Deus Para entrar na tua vida Ele vai entrar na tua vida Ele vai entrar na tua vida Ele vai mudar a tua história Creia no poder do Senhor Ele está aqui nessa noite Se eu tiver outra chance Eu serei um homem novo Vou voltar com a minha igreja Vou cantar com o meu povo Vou gritar pra todo mundo Que eu tenho salvador Só que tem esse salvador Adorei! Eu já sinto tua presença Eu já vejo minha vitória Vai ser tudo diferente Vou voltar com a minha igreja Vou voltar com a minha igreja Vou voltar com a minha igreja Me aceita de novo Me salva de novo Me salva de novo Me salva de novo Ai eu Quero sorrir Eu quero viver Me salva de novo Só quem diz assim pra ele É que a tua mão E adore Aceita Senhor O sacrifício Me salva de novo Ei! Ei! A tua oração não é em vão Crente! Ei mulher! A tua oração não é em vão O Senhor está ouvindo a tua oração Isso é teu de novo Eu posso sentir Jesus nessa noite aqui Quem pode sentir Ele Adore aí!